E aí rapaziada que assistir ao meu canal tudo bem com vocês pessoal hoje eu tô aqui em mais um vídeo e o vídeo de hoje pessoal é eu vou tá falando aí para vocês tudo sobre estrutura pessoal como fazer uma estrutura aqui a gente está estruturando aqui uma casa que já já é feita já tem a loja como vocês estão podendo ver a gente está reforçando aqui a estrutura dela para um pavimento em cima pessoal então acompanha aí o vídeo E aí E aí e aqui rapaziada a gente já tá colocando aqui a sapata como vocês estão podendo ver aqui mostrar aqui para vocês o tipo de ferro pessoal aqui pessoal a gente tá utilizando aqui 4 ferro 3 oitavo nos quatro cantos da coluna como vocês estão podendo ver e no meio 2 ferro 5 16 pessoal o estribo aqui é 27 centímetros por 7 e ele pronto aqui vai ficar em torno aí de 10 por 30 né aqui pessoal a maioria dos buracos aqui devem na pedra como vocês estão podendo ver aqui ó a gente tá fazendo aqui tentando adiantar o máximo que der né aqui é uma obra de engenharia pessoal nós estamos fazendo aqui de acordo com o projeto já fizemos aqui algumas colunas e aqui pessoal vocês tem que colocar as pontas de ferro passando para cima para emendar lá e cada pilhar dessa aqui pessoal é em cada encontro de pilhar dessa e vai ter um cruzamento de viga beleza e indo para cá ó tem mais um pilar aqui que a gente já colocou e vai ter outra aqui que também é na pedra e aí é um serviço ruim de fazer pessoal tem que escorar tudo e vai dando certo né e o outro pilar como eu disse para você em cada pilhar desse tem um cruzamento de viga pessoal e para cá tá aqui o outro e todos eles pessoal vocês tem que deixar as pontas de ferro passando para cima para para poder dar continuidade nas colunas e aqui pessoal tipo da da sapata que a gente faz é uma pirâmide e vocês estão podendo ver aí e a gente não faz aquela base só embaixo é só a pirâmide aqui é 10 centímetros de concreto de concreto embaixo do radier e 10 em cima e 50 centímetros da pirâmide pessoal bom então é isso aí pessoal se você gostou do vídeo aí já se inscreve aí no canal comentar o que que você achou e se inscreva no canal e ativar o sininho para para tá acompanhando mais vídeos sobre essa construção e se inscreva no canal e ativar o sininho para não se inscreva no canal e ativar o sininho 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 e ativar